Eu não sei Eu não sei quanta eu não sei Eu não sei quanta eu não sei Eu não sei quanta eu não sei Eu não sei quanto eu não sei Eu não sei quanto eu quero aparecer Esse bom amor Eu quero poder Que a luz Vou me esconder Recebo amor Quero poder Recebo luz Quero aparecer Recebo amor Quero poder Recebo luz Vou me esconder Se tu me perdes de escolher Eu tenho medo de tremar Tu me desvenia comigo Eu não quero te escutar Se tu me perdes de escolher Eu tenho medo de tremar Se tu me desvenia comigo Eu não quero te escutar Per todo de ti Eu quero estar Mas se eu não posso falar Eu só vou te escutar Mas se eu não posso falar E aprender a merecer Parto de mim eu quero estar Ser humilde e confiar Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Até que enfim, até que enfim Até que enfim, até que enfim Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Pai nosso que estás no céu Seja feita a Tua vontade Pai nosso que estás no céu Seja feita a Tua vontade O meu olhar ciclário Até que enfim, até que enfim Até que enfim, até que enfim Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus, graças a Deus E aí 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 E aí